Música Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com o Massacre da Preira Eu vi um pouco do jogo e tal, parece um jogo de terror muito do bom Vamos jogar a introdução pra gente conhecer um pouco melhor esse meme maker aqui Afinal de contas eu não sei do que se trata Tá, banheirinha, tá, tô preso na banheira, se não me falha a memória Tô preso mesmo? Bom, e é aquela coisa né Tem os gráficos meio play 1 assim, lembrando Spooky House Spooky House, né? Meu Deus Por favor, get out, né? Não, achei que eu tava preso na banheira, mas não tava não Meu Deus Nossa, que... É, já viram que os gráficos estão daquele jeito, né gente? Nossa, não tô vendo quase nada, tá, não dá pra ir pra cá Uma carta Cara, senhora McDonald's, eu espero que essa carta encontre você bem Quê? Quê? Eu não dei o resto Meu papai, o negócio já tá daquele jeito Eu não dei o tempo de ler Não deu tempo de ler o negócio Gostei já do negócio, todo tacado já Ah, aqui tá a carta É, espero que sua filha... Ah, sua criança está doente e precisa de atenção imediata Nós normalmente fazemos esse tipo de coisa, não importa a situação Mas ela é urgente A gente tem que fazer... A gente tem que cuidar dela E nós não temos um telefone em serviço Você vai precisar aparecer aqui em pessoa Na paz de Cristo A... Mother Apolônia Tá Então a freira que chegou e meteu o doido lá Meteu o doido não, né? Mandou a carta pra cuidar, provavelmente é um hospital de freira Eu não sei! Sim, ainda tem Mas eu lembro que pelo menos aqui na cidade tinha escola de freira Tinha um hospital de freira Tem um convento aqui Eu lembro Acho que eu tenho que andar no meio desse mato aí, né? Ou não? Não Ah, dá pra mudar, ó Dá pra deixar em VHS Ou em Play 1 Ai, que doido Dá pra deixar com o bagulho de Play 1 mesmo Não é que da hora, véio Nossa, eu apertei o S aqui sem querer Vou deixar em VHS Que VHS tá mais da hora Ah, inventário Aparecendo muito os negócios de Silent Hill Resident Evil, né? Ah lá, status find ainda, ó Igual o... A estrada tá bloqueada Igual, lembrando bem os negócios de Play 1 Eu acho que eu fiz besteira É, se eu pular daqui é morte, né? Ah, tá Tem uma lanterna Ah, legal Então, tem uma estaminazinha pra sair correndo ainda dos negócios Pô, da hora demais o jogo Tô gostando do estilo Andar no meio da chuva Mas só que andar no meio do mato Na chuva é meio complicado, né? Eu não tenho coragem, não Puta lá, ó Eu tô toda hora com medo Toda hora meio preocupado Nossa, eu acho que passou alguém aqui na esquerda Eu tô ficando louco Eu devo estar ficando louco É por causa desse filtro VHS, né? Nossa, filtro de fita antiga Ó, só pra vocês terem uma ligação Ó, vou ver se BW Nossa, olha isso aqui É, é filtro de preto e branco E aqui é gráfico do Play 1, ó Ai, que doido Tá, vamos voltar pro VHS Que o VHS tá mais legal Mesmo não dando pra ver muita coisa Cara, eu acho que eu vou no Play 1 Eu não tô decidido ainda Qual usar É que eu acho que pelo menos esse dá pra ver melhor as coisas E aí, eu vou ficar andando assim? Pra sempre? Tem, né? Alguma coisa atrás de mim aí, né? Sei lá Enquanto eu tô só andando, né? Nossa, que estradinha que eu tinha que andar, hein? Meu papai Nossa, a estrada tá totalmente horrorosa, velho Ah, que bagulho absurdo mesmo Massacre da freira! Parece aqueles filmes de terror antigão dos anos 80, molecada Eu gosto dessa vibe aí Olha que da hora! O letreiro do jogo, os créditos, né? Que aparece no começo do... Num filme assim, aparecendo agora Da hora demais Ah, então eu tô certo Eu tenho que andar por esses lados mesmo Nossa, mano Tem que escalar a montanha na chuva, velho Nossa, mas aí Essa mulher aqui Escalar bem as coisas, hein? Já vai aparecer com essa ruim, né? Tô no meio do mato ainda, né? O que eu mais tô gostando É que os gráficos me lembram muito A Spooky House Sabe? A Spooky House of Jumpscares Olha, outro carrinho aqui Tá trancado Peraí, tá trancado É, parece que não tem ninguém em volta Então outras pessoas tentaram chegar aqui Provavelmente também não deu muito certo Ainda mais que a estrada está... Nossa Tá parecendo um Brasil mesmo Tudo desburacado Tudo... Tá piscando na frente, rapaz Ele do nada some Ô, já tô andando bastante, hein? Tá louco? Parecia que tinha alguém na frente Eu sempre acho que tem alguém na minha frente Eu tô perdidaço, velho Ô, vai ficar meia hora andando na chuva aqui Vai ser difícil, viu? Ó, uma cruz É, eu acho que é uma cruz, né? E... Aí... Isso significa que estou chegando perto Eita Uma cadeira de roda Então, cadeiras de rodas sempre são, nesses jogos de terror Um... Como é que fala? São easter eggs de Silent Hill Porque Silent Hill tem muita cadeira de roda Então, os caras que curtem Silent Hill Ou são jogos inspirados, né? Em Silent Hill Eles curtem colocar Você pode perceber Jogo de terror que tem cadeira de roda É uma referência de Silent Hill Saudados, né? A pena que a Konami é uma mentecapa Nossa, eu tô vendo que eu vou ter que escalar essa montanha mesmo, velho Caraco, mano! 300 anos andando no mato! Ai, tá complicado isso aqui Sem lanterna Sem nada Tá difícil mesmo a minha vida Eu já achei que tinha que ir pro lado ali Quase que eu me estrepo Ô, mano! Eu vou ter que pular o da montanha mesmo, Thiogo? É 3 anos andando no mato? Caramba! O editor tá vendo Eu tô andando no mato já faz um tempo, mano E aí? Eu cheguei em algum lugar? Cheguei! Cheguei! Parece que finalmente eu cheguei no lugar Chegamos em alguma coisa aqui Mas eu voltava a não ser aqui ainda Eu acho que eu tô na parte de trás do negócio Nossa, ainda não é Não é aqui Se eu voltava a não ser aqui Eu tô moscando Ó, mas o bagulho não parece nem ter entrada, velho Ah, sei lá Vamos continuar reto aí nesse mato, né? O que me resta nessa vida? Não, é aqui mesmo Só não sei como é que foi pra entrar Ô, de casa! Tá chovendo! Deixa eu entrar! Eu voltava a entrada do negócio lá embaixo E eu tava literalmente moscando Ô, mas que caraco, velho! Quando eu acho que finalmente chega em algum lugar Eu tô clicando tudo aqui Se eu voltar, eu tenho que voltar Ah, não é possível, mano Ah, não é, volta então Tem muito o que fazer ali Voltava a entrada sem outro canto Pô, mas não é possível que não seja aqui, velho Ah, tem uma passagemzinha aqui Tem uma passagemzinha bem escondidinha Que não me levou a lugar nenhum também Ô, jogo, viu? Não é possível, eu tenho que voltar lá pra baixão O bagulho tá nitidamente aqui em cima Se eu voltar, eu tenho que dar a volta Nossa! Já tô até vendo o que eu acho que eu tenho que fazer Caramba! É mó complicado pra eu chegar no hospital Acho que é pra cá Mas chuva que Deus manda Não, mas não dá, ó Eu vou cair, ó, se eu fizer isso Não sei que eu consiga... Hum... Tá, eu acho que eu consegui passar Quer ver? Eu tô chegando no easter egg do jogo aqui Nossa, que treta Só pra entrar no negócio, velho Tá, cheguei na outra entrada, eu acho Não sei lá, né? Talvez não era pra eu estar aqui Não sei Nossa, eu tô dando a volta no bagulho e nada ainda Passar... Aqui! Ó, aí, ó Nossa, olha só Consegui chegar em algum lugar Aleluia! Olha só Já tô... Tá Por enquanto tá daquele jeito, né? Um breu desgracento Tá muito escuro, mano Na moralzinha Pô, eu acho que eu entrei pelo lugar errado, hein, tio? Algo me disse que eu entrei pelo lugar errado Ou não, não sei, né? Nossa, mas é muito escuro, velho Quer ver? Eu entrei na ala dos... Dos... Dos coisas ruins, já Meu Deus, se esconder! Ah, não, mano É esse tipo de jogo, velho Isqueiro! É, eu acho que eu vim pelo lugar certo Ah, eu preciso de uma fita cassete Pô, eu cheguei num lugar assim, mano Já tô metendo doido em tudo Já cheguei metendo doido Pra esconder... Não E eu tô só fazendo barulho, né? Pra o que vier aí Vim mesmo um tarado em cima de mim Leia Caralho... Pô, aqui em casa? Ihhh... Ahn... Eu vou sentir fotos dos meus velhos amigos Eu trouxe pra você um bongo E comi... Eu trouxe um bongo comigo É... Nós temos uma professora chamada Sister Elfie Euferme Eufemia Ela... Quê? Ela é uma assistente E o nome da... O nome da... O nome da... Assistente da irmã Odélia Ah, é bagulho de freira mesmo É, tô no... No hospital de freira Não... Ô, o hospital de freira daqui Da cidade que eu moro, mano Foi abandonado por não sei quanto tempo, velho Reativado só esses dias, velho Esses dias não, esses meses, vai Mas, pelo amor de Deus, mano Ô, ô Isso é louco, velho Tá, e aí nós aprendemos a irmã Rose Tá, não sei o que Eu não vou ler mais isso aqui Ah, tá falando da Polônia lá A irmã Rose falou que a mãe é Polônia Que eu acho que é a... A chefe das freiras Eu não vou saber o nome direito Ela vai tomar conta da gente Isso aqui é apostar quanto? Que é essa mulher aí que é ruim Essa... Uma mulher Polônia aí Ah, e é jogo de se esconder Pelo que eu tô vendo É isso mesmo Pelo menos eu tenho o isqueiro, né? Tomara que o isqueiro Tenha bastante combustíveis Tô gostando Tô gostando de ver Tá tacado o bagulho Tá tacado mesmo Isso não é bom Isso não é bom Fico isqueiro, pelo amor de Deus Sei lá, né? Porque eu já joguei uns jogos aí Chamados Silent Hill e Resident Evil Onde... Né? Por que tá dando uma bugada na imagem? Por que tá fazendo isso? Jesus Cristo Ô, que jogo absurdo, velho Que jogo atacadíssimo, mano Isso é louco, velho Tô entrando no hospital das freiras Que ruim mesmo Daqui a pouco vai vir a freira Me dar bala na minha cara Quer apostar quanto? Parece que eu vou morrer Ah, precisava disso pra vir pra cá Tá, vamos lá, né? Com a cara com a coragem Coragem Ai, ai, meu Deus do céu Correu uma criança aqui no corredor Meu Deus do céu Jesus Cristo Correu uma criança no corredor, velho Não, peraí, não Por favor Não, fecha, fecha, fecha Fecha, 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 fecha Se tivesse alguma coisa A gente ia me matar já Outra pedra? Por quê? Por que que eu posso... Ah, mano Correu criança no corredor, velho Não, mano É esse tipo de jogo, velho Ah, mano É esse tipo de jogo Não quero mais brincar, velho Meu Deus do céu Jesus Cristo Eu não quero sair debaixo da cama, velho Eu não quero sair debaixo da cama, velho Vai pular coisa na minha cara Tô até vendo Jesus Vai, vambora, vai Coragem Coragem, cor Coragem Gostei Eu sou desses Quebrando as coisas do convento Tá, mas não era isso Eu gosto assim Eu gosto quando eu já Arrombo os negócios da feira AAAAAAAI Que? A freira Eu falei Não, vai acontecer alguma coisa Eu tô quebrando o hospital da freira A freira voou na minha cabeça, velho Jesus amado, mano Você tá maluco, velho Isso, pessoas Foi o massacre da freira Eu achei legal É um estilo diferente É um estilo Lembrando o Lost in Vivo Que é o novo jogo do cara Que fez o Spook House Ou o próprio Spook House of Jumpscares Né, não deu pra ver a freira direito Eu tomei um susto enorme Porque a mulher veio pra cima de mim Totalmente maluca O mercado vai estar aqui Na descrição pra vocês embaixarem Pra vocês verem, né É um jogo pago, infelizmente Então não é um jogo de graça e tal Isso, pessoas Foi o massacre da freira A freira já acabou comigo E não deu nem tempo de contar a história direito Mas, pessoas, espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa, se vocês curtirem, a gente traz mais Beleza? Tudo isso precisa estar na descrição do vídeo Muito obrigado, pessoas Eu me despeço de vocês E até a próxima E até a próxima